O pré-vestibular e ENEM popular da Prefeitura de Porto Alegre realiza hoje, a partir das 7 da noite, a aula inaugural na Escola Mãe Admirável, no bairro Cidade Baixa, na capital. Serão apresentados os professores das diferentes matérias do curso. São mais de 1.200 vagas e as inscrições encerram nesta terça-feira na Secretaria Municipal da Juventude, na João Alfredo 307. O frio está chegando aos poucos e a campanha do agasalho iniciou em todo o Estado. Somente no final de semana foram arrecadadas cerca de mil peças em Porto Alegre. Moradores de várias cidades do Estado poderão ser beneficiados com as roupas, calçados e cobertores arrecadados na campanha do agasalho promovida pela Defesa Civil. Desde o início de março, as peças vêm sendo recolhidas e algumas já foram distribuídas para os municípios, entidades assistenciais e escolas. A gente utiliza o critério da ordem cronológica do pedido, né, que foi feito através da prefeitura ou da instituição, né, e também a gente utiliza a necessidade do município ou da entidade e a disponibilidade das doações que a gente tem no momento. A expectativa é arrecadar 1 milhão e 500 mil peças até agosto, especialmente de inverno. Para doar, basta procurar um dos 300 postos de recolhimento instalados em Porto Alegre. No centro administrativo, os donativos podem ser entregues das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h às 6h da tarde em dias úteis. Já para móveis e colchões, é preciso entrar em contato pelo telefone com a Defesa Civil, que recolhe em casa. A gente está com vários postos já instalados na data de hoje, na rede Zafari de supermercados todos. A gente também tem no centro de treinamento esportivo, ali no 7h, nós temos postos em algumas escolas, tipo Colégio Militar de Porto Alegre, nós temos na ESF da Brigada Militar e vários outros que a gente ainda está montando e vai ser publicado no site da Defesa Civil. A campanha do agasalho acontece em todo o estado. No interior, as doações podem ser feitas nas regionais da Defesa Civil. As peças devem estar em bom estado e limpas. Somente no ano passado, foram beneficiados 197 municípios, 40 aldeias indígenas e 158 entidades assistenciais. A terceira edição do projeto TVR Repórter nas Escolas está acontecendo nesta terça-feira em Taquara, na Escola Estadual de Primeiro Grau, Vilibaldo Bernardo Sanslá. A edição de hoje aborda os agrotóxicos e tem a proposta de informar e debater com as crianças e os adolescentes. O projeto leva a programação da emissora a alunos do ensino público. A atividade tem um apoio cultural na Cursã e está sendo realizado em escolas e universidades de Canoas, Santa Maria, Sapucá do Sul, Taquara, Alvorada, Lajeado, Gravataí e Osório. A discriminação prejudica a população negra em diversas esferas da vida e a situação não é diferente quando se fala em atendimento de saúde. Dados do IBGE apontam a persistência do racismo institucional no Brasil. Aos 18 anos, Elisete descobriu que tinha anemia falciforme, a mesma doença que levou à morte sua irmã gêmea, que recebeu o diagnóstico tardiamente. Foi mais fácil para mim, para ela foi mais difícil, né? Difícil para ela por quê? Porque até chegar a doença, né? Por causa que a característica da doença causa dor nos ossos. Aí tem várias outras doenças que causam dor nos ossos, diziam que era reumatismo, diziam que era tendinite, né? Até chegarem à doença falciforme, que nós nunca tínhamos visto falar nessa doença, né? Ela passou bastante trabalho, perdeu os rins e tudo, né? Aí quando descobriram nela, que foram fazer o exame em toda a família, que descobriram que eu tinha também. A anemia falciforme é uma doença hereditária, predominante em pessoas negras. 20% da população de Porto Alegre é negra, mas as gaúchas negras correspondem à metade dos óbitos de mulheres na capital. Esse dado estaria relacionado com desigualdade de atendimento no sistema de saúde? O IBGE também registra outro indicador grave. Em Porto Alegre, as crianças negras com AIDS morrem cinco vezes mais do que crianças de outras raças com a mesma síndrome, conforme o IBGE. Para essa especialista, o racismo está por trás do drama da população negra exposta a enfermidades e mortes evitáveis. O racismo impede de uma forma justa dentro do acesso ao sistema único de saúde. Por piadas racistas, a maneira que o trabalhador toca no usuário, que olha o usuário, é não permitindo que ele seja atendido de uma forma e de uma qualidade na qual as outras etnias são atendidas no sistema de saúde. Rosiane, que trabalha na ONG Maria Mulher, recebe as reclamações de mulheres negras que se sentem discriminadas em sua busca por tratamento de saúde. Este problema é um problema estrutural, que ele tem nome, que se chama racismo institucional, que ele acomete toda a população brasileira, em especial a população negra, sim, porque quando nós estamos falando de racismo institucional, nós estamos falando de um atendimento profissional desigual. Ainda é escasso o que tem de avanços de tecnologia, mas aqui em Porto Alegre nós estamos enfrentando e isso constituímos, então, um grupo de trabalho que está criando formas de que essa população seja melhor atendida na nossa rede de saúde. E uma última informação, no município de Faxinalzinho, na região norte do estado, as aulas foram suspensas devido ao conflito entre agricultores e índios, pela demarcação de terras que resultou na morte de dois produtores rurais. Segundo os indígenas, eles teriam sido atacados porque fizeram uma criança da tribo caigangue de refém. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho